E aí galera, tranquilo, agora mais um vídeo aqui no canal, lembrando se você não é inscrito, meu caro, já clica aqui no botão vermelho e se inscreve, já deixa seu like, porque isso nos ajuda demais e deixa seu like se você curte a série também toda terça-feira aqui no canal, Fundos Musicais. E hoje eu vou passar um fundo pra você, que você vai curtir demais. E pra galera que tem dificuldade em tons ascendentes, tipo dó sustenido, mi bemol, fó sustenido e por aí vai, hoje vai ser nesse tipo aqui, beleza? Então eu acho que vocês vão curtir demais, queria muito agradecer vocês, rapidão aqui, 34 mil inscritos, glória a Deus por isso e rumo aí a alcançar mais pessoas e ajudar mais gente aí. Show de bola? Tem alguma ideia de vídeo? Comenta aí que a gente vai fazer o possível pra tentar te ajudar aí. Show de bola? Bora pro vídeo. Então, aqui eu vou passar a sequência pra vocês, vou tocar um pouquinho, depois eu venho passando tudo e etc. Show? O tom que a gente vai usar como referência vai ser Lá bemol, tá bom? Ou Sol sustenido, como a galera preferir chamar. O tom que a gente vai usar como referência vai ser Lá bemol. Show? Então, deu pra ver que é um fundo bem simples, mas que a sonoridade é bem rica. Geralmente em fundos, cara, acho que eu não tenho muita necessidade, sim, de fazer muita coisa. O simples já fica bonito. Show? É, vamos lá. Primeiro acórdio é um Fá menor. A abertura que eu tô fazendo é a seguinte. Fá, Fá e o Lá bemol aqui, tá bom? Depois, eu vou fazer um Mi bemol com baixo em Sol. Ó, Sol aqui na minha mão esquerda. Minha mão direita eu tô fazendo Sol, Si bemol e Mi bemol. É interessante aqui porque eu tô fazendo o Mi bemol na primeira inversão, tá? Por que eu tô fazendo isso? Pra jogar a melodia aqui na ponta. E vou resolver a melodia no Dó. Show? Então a abertura aqui do meu último acórdio, que é o Lá bemol, vai ficar Lá bemol, Mi bemol e Lá bemol. E melodia aqui no Dó. Tudo isso lento pra vocês acompanharem. Uma outra possibilidade pra você fazer esse Mi bemol aqui é você fazer. O que que é isso, Thales? O que que você fez? Ó, ao invés de fazer o acorde Mi bemol, eu fiz o Si bemol, que tá dentro do acorde, tá? Mi bemol, que tá dentro do acorde. E resolvi no Dó. Então ao invés de fazer o acorde, você só faz o dedilhado do acorde. Então. Show? Primeira parte é isso. Todo fundo que eu monto, eu gosto de fazer o quê? Um refrão, pra quando tem aquele peso ou sobe a voz ali, etc. Então pra não ficar na mesma coisa também. Então o refrão, que é o pesado, que eu uso mais a região grave aqui, eu faço um Ré bemol. Mi bemol. Volto no Ré bemol. E volto pro Fá começo. Show! Cara, é um fundo sensacional. Aqui nesse nosso refrão, ó, Mi bemol. Opa! É Ré bemol. Ó, Ré bemol. Lá bemol. E Ré bemol. Mão direita, só tô fazendo o Fá, tá? Você pode fazer ele com o nona também. É jogar a nona aqui, ó. Aí fica o critério. Mi bemol. Ré bemol. E Mi bemol. E no Mi bemol, se eu jogo o Sol aqui, tá bom? Então, tocando tudo, basicamente fica assim, ó. Refrão. Depois você pode usar outras variações pensando nas notas do próprio acorde. em escala e aí vai embora. Mas é basicamente isso aí. Você vê que é uma estruturinha bem simples, mas que tem uma sonoridade muito, muito rica. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, não é inscrito no canal, se inscreve aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Amanhã tem vídeo de novo no canal. E hoje vai ter uma live muito especial lá no canal do Ed Araújo. O link do canal tá aqui na descrição. Eu vou estar participando da live, cara. Vai ter uma galera lá, produtora. Galera que manda de timbre, que manda de VST, de contact. Cara, tem dúvida em relação a isso? Vai lá, faz pergunta na live. Conta com sua participação hoje, 10h30, no canal do Ed Araújo. O link do canal dele tá aqui na descrição. E cola lá. Dá aquela moral, fala que veio pelo canal do Tales. Beleza? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri